Fala pessoal ligado no Cifra Club, eu sou Gustavo Fofão e hoje eu vou dar umas dicas para você sobre qual violão comprar. Uma das principais dúvidas de quem está começando agora é justamente essa. Qual violão comprar? Violão de cordas de aço ou de nylon? Novo ou usado? Um violão acústico ou eletroacústico? Qual o tamanho e formato do violão para comprar? Para te ajudar nisso, nós preparamos uma série de dicas e informações que vão te auxiliar na escolha do seu primeiro instrumento. Então vamos lá! Cordas de aço ou cordas de nylon? Essa é uma das escolhas mais importantes a se fazer. Comprar um violão com características diferentes das que se adaptam melhor ao seu gosto e necessidades pode te deixar muito desmotivado a tocar. Então vamos começar vendo um pouco sobre cada um deles. Os violões com cordas de nylon são muito versáteis e a maioria das pessoas que começam a tocar, especialmente aqui no Brasil, escolhem violões com cordas de nylon. Eles se encaixam muito bem para tocar música clássica, MPB, sambas e gêneros parecidos. É um instrumento que não vai machucar tanto os seus dedos no começo de seus estudos, mas vale a pena levar em consideração quais as músicas e estilos que você mais gosta para saber se esse é o tipo de violão mais adequado para você. E se você estiver muito indeciso sobre qual tipo de violão comprar, a nossa dica é que você comece por um violão assim, com cordas de nylon. E atenção! Não se deve substituir as cordas do violão de nylon por cordas de aço, pois o seu violão pode sofrer vários danos, como o empeno do braço, os danos ao tampo e ao cavalete, que pode até ser arrancado, os danos à tarraxa e etc. O inverso, ou seja, trocar as cordas do violão de aço por cordas de nylon, também não é indicado. Os violões com cordas de aço são indicados para quem quer tocar rock, pop rock, sertanejo, blues, country, em grupos de louvor na igreja, mas não existe regra. Você pode tocar qualquer tipo de música normalmente com os dois tipos de violão. Por possuir cordas de aço, ele é um violão um pouco mais difícil de começar a estudar, pois provavelmente os seus dedos vão doer um pouco nesse início. A sonoridade desse violão possui mais brilho e muitas pessoas preferem o aço justamente em função dessa característica no som dele. Agora, uma dica importantíssima para as mulheres, crianças e pessoas de baixa estatura. É muito importante levar em consideração o tamanho do instrumento musical que você vai comprar. Os violões de aço de tamanhos grandes, como os modelos folk e jumbo, podem ficar muito desconfortáveis para tocar, especialmente pela posição dos nossos braços. Violão novo ou usado? Violão novo ou usado? Essa questão também depende de diversos fatores. Os violões novos possuem garantia, opções de parcelamento, opções variadas de produtos, cores e tamanhos e segurança na compra. E os violões usados podem ser encontrados com preços muito atrativos. Se você não tiver nenhuma ideia sobre o que comprar, a nossa sugestão é que você comece com um violão novo. Comprar um violão acústico ou eletroacústico? Os violões acústicos não possuem captação e sistemas de pré-amplificação, o que quer dizer que não é possível ligar esse tipo de violão numa caixa de som ou em uma mesa de som, mas nada impede que no futuro você coloque uma captação no seu violão acústico. Se você já estiver pensando em tocar em bandas, ou em grupos de louvor, ou em barzinhos, a nossa dica é que você já comece comprando um violão eletroacústico. Esse tipo de violão já possui um sistema de captação instalado, o que quer dizer que você já pode plugar na caixa de som para tocar. A captação pode ser passiva, composta apenas pelo captador, sem controle de equalização e volume, ou pode ser ativa, com mais controles para regular o som do instrumento plugado. Esse último tipo de captação precisa de uma fonte de alimentação, que geralmente é uma bateria 9 volts. Uma dúvida simples de quem está começando a tocar agora é se podemos tocar o violão eletroacústico desplugado, e a resposta é sim. O violão eletroacústico pode ser tocado normalmente em qualquer situação. A única diferença é a que acabamos de descrever. É o fato de que ele pode ser tocado ligado na caixa. O que comprar primeiro, violão ou guitarra? Se você já sabe que quer começar pela guitarra, não tem problema nenhum começar por ela, então não hesite em comprar. Apenas lembre-se que comprar a guitarra sozinha, sem o amplificador, não adianta de muita coisa. E o dinheiro que você vai gastar será maior. Já o violão pode ser levado para qualquer lugar, sem preocupações, e também sem a necessidade de um amplificador para tocar. Agora, se você pretende ter os dois instrumentos, é legal começar com o violão. Uma dúvida que muita gente que está começando tem é se é necessário saber tocar violão para começar a tocar guitarra. E a resposta é não. Você pode começar direto pela guitarra. Claro que se você já sabe tocar um pouco de um deles, já vai ajudar muito no outro. Mas não tem problema nenhum, ok? Várias músicas de guitarra podem ser tocadas no violão e vice-versa. Inclusive, várias das nossas aulas aqui do Cifra Club. Se você tiver dúvidas sobre qual instrumento comprar para iniciar seus estudos, comece pelo violão, que ele vai te atender muito bem, ok? Para finalizar, vamos dar algumas dicas. Você deve optar pelo instrumento que cabe no seu bolso. Se não tiver condições de comprar um instrumento melhor logo de primeira, pesquise muito para encontrar o melhor modelo possível com a melhor relação custo-benefício para você. Você tem que gostar de tocar no seu instrumento. Então, quando for testar, se alguma coisa te incomodar, como a espessura do braço ou o tamanho do violão, pergunte ao vendedor e peça para trazer outros modelos para você testar e ter parâmetros de comparação. A aparência é secundária, mas também importa. Comprar um violão que não te agrade visualmente pode te desmotivar a tocar. Violão de marca é diferente de instrumento de qualidade, então pesquise muito sobre as marcas e modelos disponíveis. Algumas marcas possuem linhas de instrumentos totalmente opostas à fama que possuem. O violão preto ou pintado é muito bonito, mas geralmente é mais difícil de cuidar e limpar. Ao comprar o seu primeiro instrumento, lembre-se que você pode não continuar a tocar. Então pense bem antes de comprar um instrumento mais caro. E lembre-se que o mais importante é o seu gosto, então não se deixe levar por papo de vendedor, ok? Agora que você já sabe qual instrumento comprar, é só começar a estudar e aqui no Cifra Club você pode iniciar os seus estudos e aprender muita música. Espero ter ajudado, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!